O que é o título da semana? O título é exatamente esse, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, certo? Isso porque no evangelho de amanhã, do próximo domingo, a gente vai ver a passagem de Jesus no deserto, né? Jesus sendo tentado pelo demônio no deserto. Muito bem, meu povo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Retiro Quaresmal. A gente sabe que esse é um tempo muito difícil, né? É um tempo onde a gente fica angustiado, a gente vê os casos de Covid crescendo, a gente vê novas medidas restritivas, o Boni falava agora há pouco, talvez nós tenhamos maiores restrições do que já estamos tendo. E esse tempo nos faz lembrar a experiência que a gente teve de lockdown, que foi muito difícil para todo mundo, muita gente ficou mesmo enfraquecida na sua caminhada. Celebrar a Páscoa pela TV foi uma coisa, assim, muito esquisita, muito bizarra, né? De certo modo, e ter que encarar isso de novo, né? Assim, e estar na perspectiva de vivenciar isso outra vez, além de toda a problemática de pessoas preocupadas com o seu trabalho, da gente estar preocupado com os nossos familiares, a gente mesmo, estar com o pessoal da família internado no hospital, estar usando até o dia de escapar aquele elmo, né? Para respirar. Sem contar as perdas que nós já tivemos esse tempo todo. Enfim, tudo isso é muito angustiante, a gente sabe que esse é um problema que não vai ter solução tão rápido, né? Mas a gente também não pode perder a nossa esperança. A gente precisa realmente confiar em Deus. E aqui eu quero só trazer uma citação do livro da Sabedoria. Eu até coloquei ontem lá no grupo do Conselho. Enquanto eu rezava, ontem me vinha muito forte essa palavra, em Sabedoria 19, versículo 22, que diz assim, Senhor, em tudo engrandeceste e glorificaste o teu povo, sem deixar de assisti-lo, em todo tempo e lugar o socorreste. E eu trago essa palavra aqui também para que a gente lembre de que nós não podemos baixar a guarda, de que a gente precisa estar sempre alimentando a nossa esperança. Os tempos são difíceis? São. Mas a gente acredita no poder de Deus. A gente acredita que Deus é maior do que qualquer desafio que a gente enfrente, Deus é maior do que qualquer problema que esteja na nossa frente. Se ele consegue vencer a morte, o que dirá essa situação que nós enfrentamos? Tem até uma música do Adoração em Vida que diz assim, se a morte ele pôde vencer, quem poderá? Quem poderá derrotá-lo? Quem poderá vencê-lo? Então, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, trazer essa esperança para o nosso coração. Os nossos problemas são grandes? Os desafios são grandes? A angústia é grande? É. Mas a gente não pode perder de vista que o nosso Deus é maior do que tudo isso. De que o nosso Deus é capaz de nos libertar, tanto de uma situação externa, quanto das prisões que nós temos no nosso coração. Então, eu acho que, antes de mais nada, para a gente entrar nesse retiro quaresmal, a gente precisa declarar, a gente precisa afirmar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Esse é o ponto de partida, o ponto de partida para tudo. Bom, meu povo, se vocês quiserem ficar comentando alguma coisa, eu estou aqui com duas telas para acompanhar o chat hoje, tá? Eu vou fazer o esquema que eu faço nas minhas aulas, certo? E aí, qualquer coisa, vocês me avisem aqui, de vez em quando acontece, né? Quando eu estou dando uma aula, cai a conexão, eu digo, professor, caiu aqui e tal, e aí vocês me avisem se estiver com algum problema, se vocês não estiverem conseguindo ver a tela direito, ok? Se vocês quiserem também falar, vocês podem até levantar a mãozinha agora no Meet, tem a mãozinha, né? É só para a gente se organizar, é só para você ficar assim, ah, eu posso falar agora ou não, né? Não sei o quê, o pessoal fica meio receoso. Qualquer coisa você levanta a mãozinha, quiser partilhar alguma coisa, eu vou estar acompanhando aqui vocês, tá bom? Deixa eu só ajustar um negócio aqui, para eu ficar vendo. Eu já vi que minha tela está funcionando, deixa eu só tirar minha tela daqui, que aí eu consigo ver se vocês estão se manifestando, tá bom? Gente, então vamos lá. Nós vamos começar com esse tema, e aí eu quero também adiantar e dizer uma coisa. O tema do nosso retiro quaresmal é fortalecer-vos no Senhor. Então, nessa caminhada quaresmal, nós vamos buscar essas forças em Deus, e aí isso justifica também eu ter feito essa primeira, essa introdução, acho que a gente precisa confiar nessa palavra, que Deus não deixa de nos assistir, e em todo tempo e lugar nos socorre. A gente não pode perder essa certeza, a fé nessa palavra que nos foi dada. Bom, meu povo, então vamos lá. Nesse retiro quaresmal, o que a gente vai fazer? Já disse para você, a gente já estava conversando sobre isso, a gente tem o tema da semana, que é o tema da nossa formação, e ao mesmo tempo a gente tem também uma graça, que nós vamos pedir toda semana. Essa vai ser a dinâmica do nosso retiro. A gente vai ter o tema principal da semana, e dentro desse tema, uma graça a ser pedida. Nós vamos toda semana pedir que o Senhor nos fortaleça em algum aspecto da nossa vida, da nossa espiritualidade. Só para lembrar aqui a vocês, se vocês pegarem o roteiro dessa semana, o que vocês vão ver? A gente vai começar no domingo rezando com Jesus no deserto. Deixa eu ver aqui o que é mais. Depois vem aquela pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Na terça-feira, eis como deveis rezar? E aí nós vamos ver a oração do Pai Nosso. Depois nós vamos ver outra palavra, outra palavra um pouco dura. Dizer assim, nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Depois, na quinta-feira, nós vamos ter o Evangelho de Mateus, onde nós vamos ter o ensinamento de Jesus, pedir, buscar, achar e bater, insistir no pedido. Na sexta-feira, nós vamos ver Jesus dizendo sobre a justiça, criticando os escribas e os fariseus. Então, nessa semana, onde nós vamos ver a oração do Pai Nosso, onde nós vamos escutar Jesus a nos ensinar que nós devemos insistir, nós devemos bater na porta. A graça que nós vamos pedir de um modo especial para essa semana é que o Senhor, opa, que o Senhor nos fortaleça na oração. Até para a gente começar uma caminhada quaresmal, meu povo. Não tem como a gente falar de quaresma sem falar do recolhimento interior, sem falar de um aprofundamento na experiência de oração. Então, a primeira graça que nós vamos pedir para essa semana é que o Senhor nos fortaleça na oração. E isso tem tudo a ver com o deserto. Tudo, tudo, tudo a ver. Antes da gente entrar propriamente no tema, é importante que a gente lembre aqui que a quaresma é um tempo muito favorável, um período muito favorável para que a gente ordene a nossa vida. Se não me engano, isso está até no texto da semana introdutória. É um tempo favorável para ordenar a própria vida na direção do sonho de Deus. Às vezes a gente precisa dar uma parada, a gente precisa abafar um pouco os barulhos que estão à nossa volta. São muitas preocupações, são muitas responsabilidades. São muitas responsabilidades. E, às vezes, tiram o foco da gente. Você vê, quando a gente está tão atropelado de trabalho, tão atropelado de coisa para fazer, parece que a gente está sufocado ao longo do dia. A gente não consegue nem respirar direito. Que dirá rezar, que dirá parar tudo e olhar para Deus. Eu me recordo de São Francisco de Sales, quando ele diz assim, se as coisas parecem que estão muito difíceis, que a gente não está dando conta, então a gente dobra o nosso tempo de oração. A gente olha para a nossa vida e diz, eu não consigo nem com esse tempo de oração, imagino se eu dobrar. Eu não consigo dar conta. Mas a gente precisa, nesse período de quaresma, dar aquela parada para tentar dar uma organizada na nossa vida. Às vezes a gente precisa parar na nossa casa e organizar a casa. Porque a casa está uma bagunça, está tudo revirado. E isso acontece com o nosso interior também. Tem momentos que a gente precisa parar. E tudo bem, mesmo que a gente busque a oração todo dia, esse tempo da quaresma é mais favorável. Porque ele exige de nós um maior recolhimento. Ele nos leva essa caminhada também para o deserto. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar muito bem esse tempo. É o retiro da igreja. É o retiro anual da igreja que a gente está fazendo. Então, que nesse retiro anual, a gente se permita. A gente abre espaço para que Deus organize a nossa vida, para que Deus organize o nosso coração. Nossa sociedade, as exigências, deixam a nossa vida muito bagunçada. Deixam a nossa vida muito sufocada. Então, que nesse momento a gente também consiga encontrar espaços para respirar. Para respirar. E perceber o abraço de Deus. E perceber Ele cuidando da nossa vida. E perceber Ele pegando cada coisa e colocando no seu devido lugar. Bom, outra coisa, né? Eu acho interessante aqui o texto introdutório. Nos lembra os três gestos da quaresma, né? A oração, o jejum e a esmola. E eu achei bonito que no texto ele fala assim, que na oração a gente mergulha no mistério de Deus. No jejum a gente ordena e dirige a existência. E na esmola a gente se abre aos demais. Falando de um modo mais amplo dos três, o texto vai nos dizer que eles nos humanizam e tornam a vida mais leve e com sentido. Eles esvaziam o nosso ego e dão sentido para a vida cristã. Então, o que eu desejo para todos nós é que a gente consiga fazer esse retiro de 40 dias. Que a gente consiga dar... que nós consigamos dar o nosso melhor nos nossos momentos de oração. Na hora que a gente for parar para rezar, que a gente realmente tente abafar os barulhos externos. Se for necessário, fica uns minutos só respirando, bota uma música para te ajudar a entrar em oração e tenta esvaziar da tua cabeça, do teu coração, todos os programas que te cercam. Essa é a forma. Porque às vezes a gente está tentando ouvir Deus e é tanto barulho na nossa vida que a gente não escuta nada. A gente não consegue nem fazer a leitura labial de tanto barulho, de tanta coisa na nossa frente. Então, que esse seja um tempo que a gente respire. E que dentro desses três gestos que nós somos chamados a viver de modo mais intenso na quaresma, que a gente consiga fazer-se mergulhar em Deus. E permita que Ele ordene a nossa vida. E é a partir daí que a gente se abre aos demais. Bom, meu povo, graça apresentada. Vamos seguir. Eu vou, primeiro, tratar de alguns pontos dessa passagem. Tá bom? A gente vai para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus. Na verdade, o Evangelho do dia vai ser o de Marcos. É um bem curtinho. Marcos 1, do 12 ao 15. É bem curtinho mesmo o Evangelho. Eu vou começar analisando ele de todos. Mas essa é uma passagem interessante porque Jesus vai para o deserto e Jesus vai passar lá, segundo as Escrituras, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Eu vou usar como referência o que eu vou falar aqui hoje. Vocês vão ver que a minha fala aqui vai estar toda embasada neste livro que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? É o primeiro volume lançado pelo Bento XVI sobre Jesus. Ele escreveu três livros sobre a vida de Jesus. O título do nome é esse, Jesus de Nazaré. O primeiro volume é esse aqui, onde ele vai falar sobre, desde o batismo de Jesus até essa parte mais intensa da missão dele. Depois tem um volume que ele fala da entrada em Jerusalém, a ressurreição. E o terceiro volume, na verdade, é o começo da história, que é sobre a infância de Jesus. Esse aqui é o primeiro livro que ele lançou. E eu estou pegando exatamente o capítulo onde fala das tentações no deserto. Tá bom? Então eu vou trazer alguns tópicos aqui do que Bento XVI nos ensina. E em alguns momentos a gente vai fazer o confronto disso com a nossa realidade. Tá certo? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade aí no chat e tal, se quiserem levantar a mãozinha. Vamos lá, meu povo. Ah, não passou. Peraí, vai passar agora. Gente, vamos lá. Primeira coisa, tudo vai começar com o batismo de Jesus. Jesus sendo batizado por João Batista. Esse ícone que vocês estão vendo, ele é até interessante, porque uma análise que a gente faz dele, esse rio que vocês estão vendo aí, ele é feito para também parecer a entrada de um túmulo. Porque o sentido desse ícone é no momento em que Jesus é batizado, ele também abraça a sua missão e abraça o que essa missão vai levar. A morte que a missão vai exigir dele. E aí o Espírito Santo em cima. E é sobre isso que a gente vai começar falando, sobre a unção. Lá no texto de Mateus 3, do 3 ao 17, a gente tem a descida do Espírito Santo sobre Jesus, no momento em que ele é batizado. E o texto do Evangelho diz que o Espírito Santo vem em forma de como uma pomba. Na verdade, não é que tenha passado um pássaro por ali, mas era uma forma que não dava para distinguir muito bem, ela aparentava ser uma pomba. Por isso que o texto do Evangelho fala assim. Então, a partir desse momento em que Jesus recebe o batismo, o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a gente tem a instituição formal do ministério da missão de Jesus. E aqui a gente faz uma analogia com a unção, porque na tradição, os reis, os grandes líderes, eles eram ungidos com óleo. Aquilo ali era um sinal daquela eleição, de que aquela pessoa era a pessoa certa para aquilo. E aí a gente tem, claro, tanto essa coisa de Messias e de Cristo tendo esse sentido de ungido, a gente vai dizer aqui que Jesus recebe a verdadeira unção, porque ele não é ungido com óleo, ele recebe a unção do próprio Espírito Santo. E aí isso vai nos trazer a verdade de que ele é o ungido esperado. Bom, assim que Jesus recebe essa unção, qual é a primeira coisa que acontece? O Espírito Santo vai fazer o que com Jesus? Vai levar ele para o deserto. É a primeira ordem do Espírito. E é o que a gente vai ver aqui. Eu vou começar pegando o texto de Mateus, no início do Evangelho de Mateus, diz assim. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira orientação foi o primeiro comando do Espírito Santo após o batismo de Jesus. E aí a gente vai ver essa passagem onde Jesus vai passar por um grande sofrimento, vai ficar nesse jejum de 40 dias e 40 noites. É claro que esse 40 remete muita coisa no Evangelho. Desde Abraão, o povo no deserto, há várias referências sobre o 40. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. Bom, eu quero só chamar a atenção de início, e aí eu vou usar esse texto que está aparecendo aí para vocês, para a gente falar sobre essa importância do recolhimento. Você vê que Jesus recebe a unção do Espírito Santo. A primeira coisa que o Espírito Santo quer é que ele saia no Senhor do Evangelho para todo mundo? Não. Ele vai se recolher e vai ser tentado. Olha o que o Ben 16 fala sobre isso. O recolhimento interior precede a ação. E este recolhimento também é necessariamente uma luta pela sua missão. Olha só, não é um simples recolher-se. Jesus vai se recolher para lutar pela sua missão. Uma luta contra as deturpações da missão que se oferecem como suas reais realizações. Mais para frente, o Ben 16 vai dizer exatamente isso. Que o núcleo de toda tentação é justamente se apresentar como algo bom, como algo necessário, como algo válido, como algo justo. E aí dentro desse algo, por trás desse algo que parece ser justo, está a deturpação. Então, em muitos momentos Jesus vai ser confrontado. A gente vai ver aqui que essas tentações, esses pontos onde ele é tentado, vão aparecer lá na frente, na vida dele. Ele vai ser confrontado com coisas que aparecem aí. Nesse momento onde ele está no deserto. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Essa luta pela missão e luta contra as deturpações. A gente também está fazendo um retiro. Claro que a gente não está se metendo no meio do deserto, passando 40 dias e 40 noites sem comer. Sem comer nem beber, senão a gente morria. Mas, nós também, de certo modo, somos chamados a lutar pela missão. Então, nesses 40 dias, nós somos chamados a lutar pela missão que Deus tem para cada um de nós. Que Deus tem para nós enquanto vocação mão de pai. Nesse tempo de recolhimento, é importante que a gente abra o nosso coração para que Deus retire do nosso peito as deturpações da missão. Quantas vezes a gente não se engana ao longo do caminho? Quantas vezes a gente não defende algo? Não, mas isso aqui é o que Deus quer e não tem nada a ver. E só depois você olha para trás e diz, meu Deus do céu. Eu cito aqui um exemplo. Por exemplo, a gente falou sobre doutrina social da igreja. Quando a gente falou sobre doutrina social, eu falei sobre a linha marxista da teologia da libertação. Que é algo que não é aceito pela igreja. Mas quando você vai olhar para a ideia, a ideia é muito bonita. Porque você vai dizer assim, o Cristo libertador, o Cristo que nos liberta da morte, mas também o Cristo que nos liberta dos problemas sociais. O Cristo libertador que vem quebrar as estruturas, que vem tirar a fome do faminto. Isso soa muito bonito. Isso soa muito bonito mesmo. Só que o problema, qual é a deturpação? É que por trás disso vem um relativismo que coloca em xeque a própria divindade de Jesus. Aí ele passa a não ser mais o salvador das nossas vidas, mas o cara que quebra as estruturas sociais. Ele deixa de ser o pão da vida e se transforma apenas num pão material. Então aí a gente entra num ponto muito perigoso. Ele não ressuscitou dos mortos. O que ressuscitaram foram as suas ideias. Então a gente começa a entrar num relativismo que chega uma hora que a gente tem que escolher. Ou você é cristão ou você é marxista. Então esse é um ponto. Esse é um exemplo. Mas em escalas menores nós vamos encontrar uma série de deturpações da missão na nossa vida. Então esse é um ponto que eu gostaria que nós tivéssemos a atenção. Que durante esses 40 dias e nessa primeira semana onde a gente é chamado a viver de modo mais profundo a experiência de oração. Que a gente também permita com que Deus purifique a missão dentro do nosso coração. Para que retire do nosso coração as deturpações. E não pense que nós temos alguém aqui imune a isso. Nenhum de nós está imune. Todos nós somos suscetíveis a deturpar a nossa missão. A deturpar o chamado de Deus. Eu, você, todo mundo. Por isso que é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Então esse é um dos primeiros pontos. Depois quando a gente vai falando sobre as tentações. A gente vai pontuar aqui como é que elas vão aparecer lá na frente. Na caminhada de Jesus. Outra coisa importante. O Ben 16 vai falar sobre essa questão do recolhimento de Jesus. Onde ele vai dizer assim. A descida de Jesus ao inferno. De que fala a profissão de fé. Não se realizou apenas na sua morte e depois da sua morte. Mas pertence ininterruptamente ao seu caminho. Ele deve agarrar toda a história desde o seu início. Desde Adão. Atravessá-la. E sofrê-la completamente. Para que assim a possa transformar. No sábado passado a gente falava sobre a humildade. E comentava como Deus desce a realidade humana. Como Deus mergulha na realidade humana para nos salvar. E esse é um ponto importante. Porque durante a trajetória de Jesus. Em todos os pontos a gente vai ver isso. Inclusive aqui no deserto. Jesus abraçando integralmente a realidade humana. Nas nossas angústias. Nas nossas dores. Nos nossos sofrimentos. Naqueles momentos em que a gente está sem esperança. Em que a gente se sente perdido. Desorientado. Em tudo. Em tudo. Jesus abraça a realidade humana. No entanto. Ele não se deixa dobrar pelo pecado. Pela fraqueza que tantas vezes nos corrompe. E nos tira do caminho. E olha só como é bonito isso. Porque Jesus vai até o inferno. Para mergulhar em todo o drama da existência humana. Para resgatar a humanidade. Ele abraça a história do início ao fim. E a gente vai ver isso até nessa passagem do deserto. Está lá no Evangelho de Marcos. Tem um ponto muito bonito. E aí a gente vai ver que desde Adão. Ele faz esse abraço. Ele abraça. Atravessa esse drama da humanidade. Para que assim ele possa transformá-la. Ele se faz um de nós. Para poder transformar as nossas vidas. Nesse período de quaresma. A gente perceba também. Jesus mergulhando na história de cada um de nós. Em tantos momentos em que a gente percebeu a presença de Deus. Em tantos momentos em que a gente sentiu o abraço de Deus. E se a gente fosse olhar aqui. Cada um teria milhares de histórias para falar. Do momento em que se sentiu tocado. Do momento em que sentiu sua vida transformada. Do mesmo jeito em que ele abraça. Essa humanidade de modo geral. De modo amplo. Ele também faz esse mergulho na vida de cada um de nós. É que nós. Durante a nossa experiência de oração. Tenhamos esse olhar mais atento. E percebamos esse Deus. Que também mergulha na nossa história. Que também atravessa a nossa história de vida. Naquelas situações que são difíceis para nós. Que são dolorosas para nós. Naqueles pontos da nossa vida. Em que nós precisamos de cura. Naquelas feridas que foram abertas no nosso coração. Ele também está lá. Ele também está atravessando a nossa história. Está abraçando as nossas dores. E a gente só precisa abrir o coração para que ele transforme tudo isso. É difícil. Mas é uma caminhada. Da qual ninguém se arrepende. Eu não conheço ninguém. Que fez essa caminhada para chegar no final. E dizer. Eu fiz. Deus me curou. Tanto foi a minha vida. Eu achei chato. Eu não conheço ninguém que diga isso. Muito bem. Vamos para o Evangelho de Marcos. Essa passagem de Jesus. Atravessando o deserto. Passamos 40 dias no deserto. Aparece nos três Evangelhos sinóticos. Aqueles que são mais parecidos. Mateus, Marcos e Lucas. Sendo que ele é mais detalhado em Mateus e Lucas. Marcos é assim. É quase um. É quase como é que eu faço. Um verbete. É bem pequenininho. É só para dizer assim. Eu vou citar que Jesus foi para o deserto. E aí você pensa que é uma passagem que não tem muita coisa. Olha só a passagem. Meu povo. É Marcos 1. Do 12 ao 13. São só dois versículos. É bem miudinho. Aí olha o que diz o texto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias. Sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras. E os anjos o serviam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não parece que tem muito detalhe. Mas nesses dois versículos. Como está aparecendo aí na tela para vocês. A gente consegue fazer alguns paralelos com Adão. A gente não disse que ele resgata a história lá do início. Então olha só que interessante. Primeiro o deserto. O deserto oposto ao jardim. O oposto do jardim. O jardim é tudo bonito. Tudo florido. Tudo em paz. Tudo em harmonia. O deserto é aquela coisa seca. Que nos remete à morte. Aquela aridez. O deserto torna-se o lugar da reconciliação e da salvação. O jardim que era aquele lugar bonito. Aquele lugar preparado. Se transformou no lugar da discórdia. A partir do momento em que o homem virou as costas para Deus. Em que o homem quis ser como Deus. E aí no deserto. E aí no deserto. Naquele lugar hostil. Naquele lugar que é totalmente oposto ao jardim. A beleza do jardim. A gente tem o lugar da reconciliação e da salvação. Então que puxando para a nossa experiência de quaresma novamente. Gente. Nós saibamos usar esses 40 dias. Em que até nas celebrações nós não teremos glória. Nós estaremos mais recolhidos. Nós recebemos as cinzas na quarta-feira. É assim. As celebrações mais. Digamos assim. Mais sóbrias. Não. Eu não diria triste. Mas eu diria mais reflexiva. Como um dia de chuva como esse. Dia de chuva. Tem gente que fica triste. Eu gosto de dia de chuva. Particularmente. Eu acho que. Eu acho que é um dia assim que. Você. Você fica menos. Distraído com as coisas de fora. Aquele clima mais frio. Eu acho que. Eu acho que nos leva a um recolhimento. Maior. E eu acho que a gente precisa. Saber fazer bem essa leitura do deserto. Na nossa vida. Assim que a gente também faça. Desses 40 dias de retiro quaresmal. Um período. Onde a gente se reconcilie com Deus. Um período. Onde a gente busque a salvação em Deus. Que Jesus nos liberte. De todas as estruturas da nossa vida. Que nos prendem. Que nos impedem de ser livre nele. De abraçar a sua vontade com honestidade. Quando a gente olha. Para a nossa vocação. A gente percebe. Que nas nossas vidas. E para a vocação como um todo. O quanto nos falta. Essa liberdade interior. Esse abraçar mais livre. Esse abandonar-se na vontade de Deus. É algo muito difícil ainda para nós. Então que. Durante esse retiro quaresmal. A gente também esteja atento a isso. É assim. A fazer deste tempo. A fazer deste deserto. Um lugar da nossa reconciliação pessoal com Deus. Onde a gente restabeleça a nossa fé. Onde a gente restabeleça a nossa confiança. Porque se a gente perder. Se a gente tirar os olhos de Deus. O que a gente vai ver? A gente vai ver Covid. A gente vai ver lockdown. A gente vai ver tensão. Medo. Doença. Morte. A gente vai enlouquecer. Né? Vamos olhar para esse deserto também nas nossas vidas. Trazer essa experiência do deserto para as nossas vidas. Um outro paralelo que essa passagem faz com Adão. Em relação aos animais selvagens. Porque o evangelho diz no versículo 13. Que Jesus vivia entre as feras. E aqui tem um ponto que é muito interessante. A Ana Vitória está dizendo aqui. Dia de chuva é clima de retiro. É clima de retiro. Principalmente aquele. Normalmente chove mais no final do retiro. Lá para segunda, terça-feira. Na terça-feira choveu bastante. Não foi? E eu acho que é um dia assim que. Pelo menos para mim. Quando eu penso assim em chuva. No período desde retiro. Me lembra muito já os últimos dias. Que é quando. De tanto martelar. Deus já quebrou assim. Deus já quebrou as barreiras que a gente vê no retiro. Que a gente vê cheio de barreiras. Cheio de muros. E ao longo dos dias de retiro. Deus vai quebrando. Vai quebrando. Vai quebrando. Aí lá para segunda, terça-feira. A gente está mais desarmado. E é quando começa a chover. Então. Para mim também remete muito a isso. No momento do retiro. No momento do retiro. Em que a gente está mais aberto. Para a ação de Deus. Alguém queria falar alguma coisa? Viu que alguém abriu o microfone. Não sei se foi sem querer. Quem queria falar alguma coisa? Acho que não, né? Então vocês falem aí. Tá? Bom, meu povo. O outro paralelo. Deixa eu abrir o outro paralelo. Seguindo o outro paralelo, né? Os animais selvagens, que representam a forma concreta da ameaça do homem por meio da rebelião, da criação e do poder da morte, tornam-se... Vixe, tem que... Aí, não. Tá certo. Eu achei que tinha alguma coisinha errada aqui, mas é isso mesmo. Tornam-se amigos como no paraíso. E aí faz uma referência ao livro de Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho a passagem. Isaías 11, versículo 6. Deixa eu pegar aqui o Isaías 11, versículo 6. Eu tô aqui no Isaías. Só pra destacar a relação desse trecho. Isaías 11, versículo 6. Tá aqui. Que diz assim... Então, o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Tá? Então, essa palavra de Isaías nos chama a atenção. Assim, esse texto de Marcos remete muito a essa passagem de Isaías, né? E um menino pequeno os guiará. Se a gente pensar num Deus que se faz homem, né? Faz todo sentido. Esse pequeno menino os guiando, né? E aí é interessante isso, porque num ambiente que é hostil, diante de animais que ameaçam a nossa vida, Jesus consegue viver em harmonia. Uma harmonia que nos lembra o jardim, né? O paraíso. Então, a gente percebe aqui Jesus também trazendo esse... Como é que eu posso dizer? Essa transformação da história. Aquele ambiente, que era um ambiente de morte, um ambiente hostil, se transforma num lugar de reconciliação e salvação. E naquele mesmo ambiente, onde a gente tem ao redor ameaças à vida, a gente consegue estabelecer a harmonia. Tá? Então, é interessante essa vivência do deserto, né? E talvez nós precisemos dessa harmonia. Tudo bem, não temos lobos, não temos... O que ele diz aqui no texto, né? Não temos leopardos. Ah, não temos leões. Mas, nós temos muitas situações nas nossas vidas que nos tiram a paz. Temos muitas situações que quebram a harmonia no nosso coração. E essas situações nos impedem, nos atrapalham muito na vivência da oração. Porque, às vezes, tem situações que tiram essa harmonia, que tiram a paz da gente. A gente fica tão angustiado, a gente fica tão tenso, a gente fica tão para baixo, que fica difícil olhar para Deus, fica difícil colocar nas mãos de Deus. Porque é como se, entre ele e nós, nós tivéssemos uma série de animais selvagens nos ameaçando. E aí, eu quero trazer um texto do Tomás de Kempis. Eu, de vez em quando, estou trazendo o Imitação de Cristo aqui, né? Porque tem sido, e não estranho, porque, na verdade, nesses últimos tempos, eu tenho me acompanhado nos meus momentos de oração e imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Ele diz assim, ó. Primeiro, conserva-te em paz, e depois poderá pacificar os outros. Tem, pois, principalmente zelo de ti, e depois o terás com o direito do teu próximo. Primeiro, a gente precisa pacificar o nosso coração e confiar em Deus. Então, que a gente também, nessa caminhada de 40 dias, nesse retiro quaresmal, a gente também permita que o Senhor pacifique e traga harmonia para o nosso coração. Bom, o que que Bento 16 nos fala sobre tentação, meu povo? Jesus está lá para ser tentado, né? Então, vamos entrar nos outros textos do Evangelho, onde nós vamos ver Jesus sofrendo as tentações. Olha, o Bento 16 vem nos dizer que o núcleo de toda tentação é colocar Deus de lado, o qual, junto às questões urgentes da nossa vida, aparece como algo secundário, se não mesmo de supérfluo e incômodo. Olha só, às vezes Deus se transforma em algo supérfluo e incômodo nas nossas vidas. Ordenar, construir o mundo de um modo autônomo, sem Deus. Reconhecer como realidade apenas as realidades políticas e materiais e deixar de lado Deus, tendo-o como uma ilusão. Aqui está a tentação que, de muitas formas, hoje nos ameaça. E se a gente olhar para o nosso contexto hoje, é isso mesmo, meu povo. Quantas vezes a gente tem visto, e aí eu volto, a gente falou sobre teologia da libertação, né? Dentro da teologia dessa linha marxista, da teologia da libertação, a gente tem exatamente isso. Deus se transforma em algo supérfluo. Por quê? Porque transformar uma realidade política é mais importante. Transformar uma estrutura social é mais importante. E aí a gente perde o olhar de Deus e passa a olhar só para esta terra. E aí depois Jesus deixa de ser o salvador. Jesus vira só um cara que teve grandes ideias. Basicamente é isso. A gente perde essa dimensão da espiritualidade. Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente estar atento ao nosso redor. Nós temos até dentro da igreja, dentro da igreja, fora da igreja, nós somos bombardeados diariamente com questões que se enquadram nessas tentações dos tempos de hoje. Então, vamos seguindo aqui. Bom, são três tentações. Vamos falar sobre elas, né? Gente, vamos lá. Primeiro, deixa eu voltar para o texto. Eu vou para o texto de Mateus, tá? Entre Mateus e Lucas muda a sequência. Mas são os três, são as três tentações. Eu vou seguir a sequência de Mateus, que é a mesma sequência que opta o Bento 16, tá bom? Então, olha só. Mateus 4, do 1 ao 11, tá bom? Eu vou fazer assim. E eu vou fazendo a leitura aos poucos, tá? A gente vai parando em alguns momentos e vai chamando a atenção para os detalhes. Veja só. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, esteve jejuando. Depois esteve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe... Olha como ele começa dizendo. Se és o Filho de Deus... Se és o Filho de Deus... Manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu. Está escrito. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero só dar uma pausa aqui para chamar a atenção para esse ponto. Olha o que o Bento 16 fala sobre isso. Deus deve submeter-se à prova. Ele é provado como se... Ah, não. Desculpa. Aqui eu passei... Deixa eu ver aqui. Ficou na sequência errada. Deixa eu só colocar aqui. Eu pulei um. Olha, pessoal. Sumiu um slide aqui. Espera aí. Espera aí que deu uma travadinha aqui para mim. Não está aqui, mas eu digo para vocês. Deixa eu só ver se eu... Eu acho que eu botei... Deixa eu só ver se eu troquei aqui a ordem. Os anjos tomaram pelas mãos. É a última parte. Não, Deus é de Marcos. Está faltando uma partinha aqui, mas eu digo para vocês qual é. Eu digo para vocês. Gente, é o seguinte. Deixa eu só voltar para cá. Espera aí que... Eu vou deixar ainda nessa... Nessa parte. Pronto. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Não está aparecendo aqui, mas eu vou dizer para vocês essa parte aqui. Meu povo, é o seguinte. Olha só o drama, né? A que Jesus é submetido. Exatamente o drama da fome. E aí eu acho interessante o Ben 16 diz isso. Diz assim, olha... O que há de mais trágico? O que mais contradiz a fé num Deus bom? E a fé num redentor do homem do que a fome na humanidade? Quantas vezes a gente não escuta as pessoas dizerem assim... Se Deus é tão bom, por que tem maldade no mundo? Se Deus é tão bom, por que as pessoas passam fome? É difícil explicar isso. Aliás, temos explicação para isso, né? A gente pode seguir por alguns caminhos, mas ainda assim é uma pergunta que sempre vai ficar em aberto. É uma pergunta com a qual Jesus é confrontado. A primeira prova de identidade, olha o que o Ben 16 diz. A primeira prova de identidade do Redentor perante o mundo e para o mundo não deverá ser que ele lhe dê pão e que acabe com toda uma espécie de fome? Essa não é a primeira prova, né? E aí a resposta de Jesus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui eu acho interessante, porque essa palavra de Jesus explica muita coisa. Porque veja bem, por que a gente tem fome no mundo hoje? Na época de Jesus, até nós tínhamos problemas, porque de fato as pessoas dependiam muito de fatores climáticos, de situações do momento. Se viesse uma praga, acabasse com uma plantação, o cara ia passar fome, provavelmente ia morrer de fome. Então assim, não era tão fácil ter comida. Tanto é que na época das grandes navegações, uma das coisas que as pessoas procuravam eram especiarias. As especiarias, né? Por quê? Porque principalmente na Europa, os caras tinham que... Os caras consumiam carne, começaram a consumir muita carne. Só que não tinha jeito de conservar a carne. Não tinha geladeira, não tinha refrigerador. Então as carnes terminavam apodrecendo. E uma das formas de eles continuarem comendo a carne, mesmo ela tendo um gosto ruim, mesmo ela estando podre, era temperando, era enchendo de tempero. Por isso que as especiarias... Esse foi um dos pontos que fez com que as especiarias virassem uma loucura na busca das grandes navegações. E a fome sempre foi um ponto problemático, uma das coisas mais dramáticas, mais trágicas da experiência humana. E o que Jesus vai nos dizer é, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha para os tempos de hoje, meu povo. Tem gente que passa fome hoje, tem gente que passa fome por conta do nosso mundo desigual. A gente tem recurso para que todo mundo se alimente. Mas por que não se alimenta? Porque o mundo não é justo, porque muitos corações estão fechados para Deus. Porque quando a gente abre o nosso coração para Deus, a gente também se abre para a partilha. A gente desce do nosso pedestal e acolhe o outro. E como isso tem faltado no nosso mundo. A gente olha aqui para esse texto do Ben 16 e vê o quanto o relativismo entrou na nossa sociedade, o quanto o relativismo entrou na nossa vida e fez com que a gente se fechasse para Deus, com que a gente se afastasse de Deus e perdesse, inclusive, o senso de solidariedade. E, além disso, Jesus nos lembra de que a vida não é feita só de pão, de que a gente precisa ter sempre um olhar para Deus. E, inclusive, o Ben 16 faz uma citação que eu acho muito interessante naquele milagre que Jesus faz no deserto de multiplicar o pão. E aí ele vai dizer assim, este milagre do pão envolve três coisas. Porque ele vai dizer assim, por que Jesus se negou a transformar a pedra em pão e depois multiplicar o pão com o povo? Por que ele age de um jeito de um lado e age de outro jeito depois? Porque, olha só, este milagre do pão envolve três coisas. Primeiro, a procura de Deus, de sua palavra. As pessoas não estavam atrás de pão. As pessoas estavam atrás primeiro da palavra de Deus. Elas queriam alimentar o coração delas primeiro. Da reta instrução para toda a vida. Depois, o pão é pedido a Deus. E, finalmente, a disposição recíproca para a partilha. É um elemento essencial do milagre. Então, veja só, Jesus permite que aquele milagre manifesta, aquele sinal. Por quê? Porque as pessoas primeiro estão ali buscando a palavra de Deus. Elas estão primeiro buscando a sua salvação. Feito isso, elas pedem um pão. As coisas estão ordenadas aqui. E aí Jesus faz o milagre. O pedido do demônio era um pedido que não tinha essa ordenação. Não tinha esse sentido de buscar a palavra de Deus. Era simplesmente colocar Deus à prova. Vamos provar a Deus. Se és o Filho de Deus. E é o que Jesus vai ouvir depois, quando ele está crucificado. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. A gente vai ver ao longo da história Jesus sendo confrontado exatamente nesse ponto. Se és o Filho de Deus. Como se ele tivesse sempre que apresentar uma prova de que era o Messias. até no último momento, até no derradeiro momento da cruz, ele vai ser desafiado dessa maneira. E com essa mesma palavra. Se és o Filho de Deus. Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que eu... Agora deu uma... Tinha dado uma bugada aqui. Eu perdi o chat. Deixa eu... Deixa eu só organizar aqui direitinho. Aí o chat vai aparecer. E nós vamos para a segunda tentação. E aliás, aqui eu quero aproveitar e puxar para um ponto. Como nós somos tentados na igreja, há uma busca exclusivamente daquilo que é material. Eu vi até uma frase de uma pessoa que eu... Uma pessoa da igreja que eu respeito muito. Que eu acho que faz um trabalho fantástico. Mas eu já vi essa pessoa dizendo assim. Que a gente procura tanto Jesus no Sacrário. Mas ele insiste em ir para debaixo do viaduto. A gente nunca pode perder essa opção da igreja pelos pobres. A gente nunca deve tirar isso de mente. Mas isso não significa que a gente diminua o sagrado. Que a gente diga assim. Não, eu vou procurar Deus embaixo do viaduto e não no Sacrário. A gente precisa encontrá-lo em dois lugares. A gente precisa buscá-lo nos dois lugares. Sendo que às vezes na igreja a gente passa por essa tentação hoje. Ou a gente quer procurar Deus num lugar ou a gente quer procurar Deus no outro. Ou Deus só está no pobre ou Deus só está no Sacrário. As duas visões estão erradas. Falta ordem. Falta ordenação nós dois. Falta ordenação. A gente precisa encontrar Jesus nos dois. Porque a gente lembra do que Jesus... Lembra da última ceia. Da santa ceia. Onde Jesus se apresenta como um pão. E a gente lembra também das bem-aventuranças. Ditas por Jesus. Então a gente não pode escolher. Não é uma escolha. Não é uma coisa assim... Ah, eu vou só para um. Eu vou só para outro. Ou a gente escolhe os dois. Ou a gente admite que não está fazendo nada. Então assim... Esse é um ponto. A gente realmente precisa ter cuidado com essas coisas. A gente entra... A gente pode entrar em distorções no caminho por dois lados. Por dois extremos. E não tem lado bom. Os dois lados são realmente perigosos. Porque ou a gente fica preso no materialismo. Achando que tudo se resume ao pão. Ao pão material. Ou a gente foge da realidade. E Deus não quer... O chamado que Deus nos faz é que a gente já comece a sentir o gosto do reino de Deus aqui na Terra. E a gente começa a sentir esse gosto do reino de Deus através da partilha. Através da doação. E a gente encontra esse sentido no sacrário. Então... Não dá para escolher. Tem que ser as duas coisas. Seguindo no texto. Olha só. O diabo vai continuar. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe Se és o filho de Deus atira-te para baixo porque está escrito ele dará a ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus. Bento 16 aqui diz inclusive que esse é um papo entre dois teólogos. Isso. O Bônio está lembrando aqui. Calacudes encontrou o Senhor no sacrário e no cobre. E você vê, meu povo, que não é nada absurdo. Não é nada estratosférico. Não é nada assim inalcançável para nós. E aqui eu lembro mais uma vez o que eu disse semana passada. O Carlos teve uma vida absolutamente normal. Normal. Ele não tem ele não tem grandes projetos. Ele não tem coisas assim arrebatadoras. Ele foi só um católico que soube viver bem o pouco. Ele não deixou de estar diante de Jesus no sacrário. Ele não deixou de acolher o pobre. Dá para fazer as duas coisas. Dá para ser simples fazendo as duas coisas. O que às vezes nos falta é deixar de lado as desculpas. Quantas vezes a gente bota desculpa? Quantas vezes a gente inventa mil barreiras e bota mil impedimentos e às vezes Deus nos pede coisas tão simples. Às vezes ações tão simples mas que podem ser transformadoras. Desde uma desde uma cesta básica ou um acolhimento que você dá para quem está precisando desde o momento em que você se coloca diante de Jesus numa capela. Às vezes a gente deixa de olhar a importância do que é pequeno do que é simples. Bom nessa passagem sim todos os nossos baluartes verdade até porque quando a gente lembra daqueles que tem obras mais visíveis de influências maiores como João Paulo II Dom Bosco e Matereza de Calcutá a gente vai ver três pessoas que começaram de jeito extremamente simples que desde o início não se negavam a fazer o pouco. no final terminaram com obras grandiosas mas lá no início lá no início o que Deus pedia era sempre o pouquinho e eles nunca negavam esse pouquinho. Bom aqui Beto XVI lembra que é um diálogo entre dois teólogos porque o demônio também conhece as escrituras e aí olha só o que ele fala Deus deve submeter-se à prova ele é provado como se experimenta mercadorias com ele aí no final do experimento como se experimenta ele deve submeter-se às condições que nós declaramos necessárias para a nossa certeza quantas vezes a gente não coloca Deus à prova quantas vezes nós mesmo não falamos como demônio já parou para pensar nisso quantas vezes a gente fica exigindo provas milagres a gente permite Deus transforma essa realidade às vezes a gente fala indignado cheio de razão com Deus que Deus tem que transformar que Deus tem que mexer que Deus tem que mudar mas abrir o nosso coração que é bom a gente não abre então às vezes a gente fala pelo demônio aqui viu povo deixa eu ver aqui o serviço para a expressão concreta da oração de cada um a Renata está dizendo aqui todos eles aliaram realmente oração e serviço verdade verdade a gente não pode perder essa dimensão porque se a gente ficar só no serviço é o serviço pelo serviço vira assistencialismo fica vazio aí eu posso até entrar eu posso até transformar a salvação num balcão de negócios eu estou fazendo essas boas ações para ganhar uns pontinhos para ser salvo e não é isso se você faz boas ações não é porque você está em uma banca de negociações negociando sua salvação não você faz isso porque você reconhece a dignidade do outro você olha para o outro e reconhece que Deus ama ele do mesmo jeito que ama você é esse o sentido e só tem essa visão quem tem um coração transformado pela oração por isso que não dá para dissociar uma cor da outra vamos ver aqui o que é mais olha só que interessante a altivez a gente pode entender que a arrogância a prepotência a soberba de querer transformar Deus num objeto ou de querer submetê-lo às nossas condições laboratoriais não pode encontrar Deus a gente não pode encontrar Deus na nossa arrogância na nossa prepotência no nosso achar que Deus tem que sempre provar sua existência que Deus sempre tem que aparecer aqui e fazer algo espetacular e quantas vezes perceba eu falo isso por mim acredito que isso também aconteça com vocês quantas vezes a gente já não foi para um retiro esperando que Deus nos desse uma prova quantas vezes eu já fui assim algumas vezes para retiro não poucas esperando que Deus fizesse algo espetacular esperando que Deus fizesse o que eu não fiz ao longo dos dias na minha oração que Deus abrisse o meu coração do jeito que eu não fiz ao longo de vários dias que eu tive ao longo do ano para buscar Deus na minha oração para buscar mergulhar na experiência em Deus às vezes a gente exige que Deus faça até aquilo que nos cabe e aí meu povo a gente não está muito diferente do demônio aqui na passagem prova que tu existe prova que tu está comigo prova que tu me ama prova que tu me chama para essa missão parece que todo ano Deus tem que renovar as provas é como se todo ano acontecesse um crime e Deus tivesse que fazer toda a investigação e trazer as provas para você e dizer não, realmente foi um crime são coisas que realmente a gente precisa levar para a nossa oração Deus já nos deu muitos sinais concretos que a gente possa carregar esses momentos essas experiências no nosso coração e sempre quando a gente balançar um pouco opa mas ó eu já passei por isso e eu senti o toque de Deus aqui na minha vida eu já percebi que ele está aqui ele é real então vamos lá seguindo olha só Jesus não se atirou no pináculo do tempo ele não saltou para o abismo ele não tentou a Deus mas ele desceu ao abismo da morte a noite do abandono a exposição dos que nada valem ele sabia que neste salto em última instância só podia cair nas boas mãos do pai Jesus veja bem Jesus não transformou o pão na hora que o demônio pediu mas ele multiplicou o pão quando o povo estava buscando a palavra de Deus Jesus não se atirou lá no pináculo naquele ponto mais alto lá no pináculo do tempo mas ele se atira no abismo da morte para nos salvar e para cair nas boas mãos do pai Oi se eu vou apresentar não está aparecendo não os slides ai meu povo não está aparecendo os slides foi mal é porque na hora que deu uma bugada aqui saiu os slides eu não percebi e eu lendo os slides e nem me toquei olha que vocês não estavam vendo deixa eu compartilhar aqui de novo vai aparecer aí tá pronto valeu eu nem tive tocado aqui então olha só esse texto que está aí foi o que eu acabei foi o que eu acabei de ler tá bom Jesus não se atirou no pináculo do templo ele não saltou para o abismo mas ele desceu ao abismo da morte a noite do abandono a exposição dos que nada valem ele sabia que neste salto em última instância só podia cair nas boas mãos do pai tá então seguindo aqui ainda tem uma última tentação né uma última tentaçãozinha aqui para a gente finalizar aí ele diz assim tornou o diabo a levá-la agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe tudo isto te darei se prostrado me adorares aí Jesus lhe disse vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só prestarás culto com isso o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximam e o puseram se acerviu gente depois Jesus vai ser confrontado com aquela moeda né de César a quem devemos pagar tributos né para onde deve ir o nosso dinheiro e aí Jesus olha para a moeda e diz assim quem é que está aqui nessa moeda ele diz é César então dê a César o que é de César porque naquela época assim como hoje as pessoas esperam que Jesus transforme completamente a realidade social a realidade política do momento tanto é e aí uma coisa que você já deve ter me ouvido falar algumas vezes é nesse trecho aqui do texto que Ben 16 lembra da história de Barrabás né porque as pessoas gritaram Barrabás porque Barrabás não era um simples ladrão ele era um líder messiânico só que ele era daquele estilo que o povo esperava um líder guerreiro um líder que libertasse o povo do império romano e aí naquela época aconteciam muitas rebeliões tanto é que alguns textos antigos algumas traduções antigas do evangelho apresentam Barrabás como Jesus Barrabás você tinha Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás e Barrabás Barabás é filho do pai então você tinha um confronto entre dois messias daí fica fácil você entender porque as pessoas gritaram Barrabás porque aquele era o messias que as pessoas esperavam eles não queriam saber do messias que falava do reino de Deus de salvar nós queriam um negócio que resolvesse agora que resolvesse nossa vida agora que desse um chute nesses romandos mandasse eles embora assim como hoje a gente muitas vezes espera essa resposta de Deus de quebrar todas as estruturas sociais quebrar todas as estruturas políticas e Jesus vem nos dizer meu reino não é deste mundo meu reino não é deste mundo né a gente claro precisa enquanto cristãos lutar por mais justiça lutar por mais justiça social lutar por políticas públicas que de fato sejam justas que atendam aos mais necessitados a gente deve lutar por uma menor corrupção por menores por menor de uma menor pelo menos uma menor né eu falo menor porque é difícil eliminar mas por uma menor desonestidade que a gente tem na política mas a gente nunca pode perder em vista que o reino que nós buscamos não é deste mundo não é deste mundo o nosso olhar não pode estar preso neste mundo porque aí nós não vamos gritar Jesus nós vamos gritar solta nos barrabás a gente não vai travou aí para vocês também não tá ok né beleza então a gente deve a gente a gente deve ter sempre em mente isso o reino que nós buscamos não é o reino deste mundo até porque se a gente olhar para o reino deste mundo nós estamos lascados a gente vai se frustrar porque não há perspectiva de mudanças rápidas não há perspectiva de que em poucos anos os nossos problemas se resolvam sempre parece que os problemas vão ficando maiores e passam dos problemas políticos entram em problemas de sustentabilidade o nosso modo de vida não é sustentável assim a gente tem poucos com muito muitos com nada essa não é uma situação que se reverte não é uma situação que se reverte naturalmente é uma situação que vai gerar colapso já está gerando colapso mas a gente não pode perder de vista que o nosso reino não é desse mundo se a gente ficar com o olhar aqui embaixo eu volto a dizer aqui o que eu disse semana passada a gente se desespera porque esse mundo parece um mundo sem solução muitas vezes e aí a gente perde a esperança e aí a gente a gente se angustia e aí meu amigo quem vale dominar é a ansiedade não o Espírito Santo então que a gente tenha um olhar de que o reino que a gente deve buscar não é o desse mundo inclusive sobre isso olha só o que o BN16 fala então o preço pela mistura da fé e do poder político consiste em última análise no fato de que a fé entra a serviço do poder e deve vergar-se aos seus critérios quantas vezes a gente não vê isso meu povo quantas vezes a gente não vê a fé se dobrando a interesse políticos a fé sendo utilizada como instrumento de manipulação quantas vezes a gente não vê líderes religiosos agindo de maneira asquerosa induzindo o povo para os seus próprios interesses pessoais ou para o interesse dos seus grupos políticos isso é inaceitável há uma deturpação do evangelho principalmente no meio político absurda e aqui a gente vê exatamente isso essa tentação do demônio quando ele diz assim tudo isso te darei se prostrado me adorares quantos que se dizem cristãos quantas lideranças cristãs estão nesse momento prostrados diante do demônio para receber tudo para receber esse reino aqui essa é uma coisa muito grave muito grave e a gente precisa pedir a Deus muita sabedoria para saber o que a gente deve levar em consideração o que a gente não deve porque os interesses desse mundo falam muito alto e aí eu volto a dizer o reino que nós buscamos não é deixe muito deixe só eu acho que tem um último ponto eu não citei ainda a terceira tentação de Jesus é tida como a tentação fundamental a questão sobre o que o redentor do mundo deve fazer e é isso que ele vai ser questionado é por isso que ele vai ser ele não vai ser escolhido pelas pessoas é porque o povo olhava e dizia não não é isso que o redentor deve fazer vamos escolher o barrabás né oi deixa eu ver aqui ih mina aqui começou a lista a lista é grande viu esse esse aí que o Vitor citou faz esse aí esse aí não viu esse aí não caindo na linha do julgamento mas vendo que está escancarado né a gente vê que é um um sinal do anticristo no mundo né mas olha só saindo um pouco dessa linha mudando um pouquinho a linha eu queria só chamar a atenção aqui para uma coisa onde o Bento XVI vai dizer assim ó mas então isso aqui não está no slide tá não está no slide deixa eu dizer aqui para vocês ó mas então o que Jesus realmente trouxe se não trouxe nem a paz para o mundo nem o bem estar para todos nem o mundo melhor o que que ele trouxe olha isso ó Jesus não nos trouxe a paz não trouxe paz para o mundo não trouxe bem estar para todos nem fez o mundo melhor aliás nem nem transformou esse mundo no mundo melhor o que que ele trouxe aí Bento XVI vai dizer a resposta é dada de um modo muito simples Deus ele nos trouxe Deus ele trouxe aos povos da terra o Deus cujo rosto lentamente tinha antes se desvelado desde Abraão passando por Moisés e pelos profetas até a literatura satencial aquele Deus que a gente começou a ver um pouquinho no passado agora se revela totalmente o Deus que apenas em Israel havia mostrado seu rosto e que no entanto tinha sido venerado sob múltiplas sombras entre os povos do mundo este Deus o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o verdadeiro Deus eu acho bonito o que ele diz na sequência olha só ele nos trouxe Deus agora conhecemos o seu rosto e a gente sabe que ele tem um rosto de pai agora podemos chamar por ele agora conhecemos o caminho que como homens devemos percorrer neste mundo olha só Jesus nos revela o caminho isso inclusive entra no aspecto que a gente chama de antropologia cristológica a gente enxerga o homem a partir do Cristo o Cristo que revela o homem como ele é de fato quem ele é de fato e para onde ele deve ir Jesus trouxe Deus e assim a verdade sobre o nosso fim é a nossa origem a fé a esperança e o amor somente por causa da dureza do nosso coração é que pensamos que isso seja pouco olha o que o B16 fala é porque a gente diz assim ele não trouxe paz ele não trouxe bem estar o mundo não transformou o mundo imediatamente num lugar melhor o que ele trouxe para a gente ele trouxe Deus aí parece pouco aí olha o que ele diz somente por causa da dureza do nosso coração é que pensamos que isso seja pouco não, não é a gente conhece o rosto de Deus agora a gente sabe de fato quem é Deus a gente a gente conhece a gente sabe que tem um canal de livre acesso a Deus a gente tem isso agora é isso que Jesus nos trouxe Jesus nos mostrou o caminho um caminho que envolve contemplar o sagrado ter a ciência de que o reino que a gente busca não é o desse mundo e ao mesmo tempo algo que faz com que a gente se abra para o outro e que a gente perceba que o outro tem tanto valor quanto nós mesmos então estes são os pontos que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão vamos lá vamos lá